Já se perguntou como um ator na casa dos 60 anos ainda pode realizar algumas das cenas mais arriscadas nas telas? Não precisa procurar mais além de Jackie Chan, em seu último filme, High John. Aos 69 anos, Chan prova que ainda tem o que é preciso para entreter o público com suas incríveis sequências de ação e performances emocionantes. Não perca este filme imperdível, que mostra o incrível talento e dedicação de Chan à sua arte, mesmo após todos esses anos. Mas antes de começar, sejam bem-vindos ao canal Contos do Mundo, onde trazemos as últimas atualizações sobre a indústria do entretenimento. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o tão aguardado novo filme, High John, estrelado pelo lendário ator e artista marcial, Jackie Chan. Peço que você comente qual é o seu filme favorito do Jackie Chan e se possível, comente sugestões de filmes, séries ou jogos para aparecer aqui no canal. Vamos lá! Neste filme emocionante, Chan interpreta um dublê em decadência que luta para sobreviver e cuidar de seu amado cavalo de dublê, Rediari. Porém ele recebe uma notificação de que o cavalo pode ser leiloado para cobrir suas dívidas. Mas o que acontece em seguida é inesperado. O dublê e o cavalo se tornam sensações da mídia da noite para o dia quando sua luta na vida real com cobradores de dívidas viraliza. Essa nova fama entrega ao dublê uma segunda chance de escolher entre sua carreira cinematográfica e sua família. Junte-se a nós enquanto aprofundamos nos temas do filme. Vamos explorar as incríveis acrobacias e sequências de ação e a versatilidade de Jackie Chan como ator e performer. Não perca o filme imperdível do ano, Ride On. Curiosidade Número 1 Chan interpreta um dublê lutando para manter seu amado cavalo de ser leiloado. Em Ride On, Jackie Chan interpreta um dublê fracassado chamado Jackie, que luta para sobreviver. Apesar de seus problemas financeiros, Jackie é extremamente protetor de seu cavalo de dublê, Rediari, que ele considera parte de sua família. Quando Jackie recebe a notificação de que Rediari pode ser leiloado para pagar suas dívidas, ele relutantemente se aproxima de sua filha afastada e de seu namorado advogado em busca de ajuda. Juntos, eles lutam para salvar Rediari e, ao fazê-lo, descobrem o verdadeiro significado de família. Curiosidade Número 2 O filme explora a relação entre pai e filha e como ela evoluía ao longo do tempo. Conforme a história se desenrola, Ride On retrata a complexa relação entre Jack e sua filha, Lin. Tendo estado afastados por anos, os dois devem aprender a se reconectar e construir confiança um no outro novamente. Através de seu amor e preocupação compartilhados por Rediari, eles encontram uma maneira de preencher a lacuna entre eles e reacender seu vínculo. O filme retrata a importância da família e como o perdão e o amor podem curar mesmo os relacionamentos mais quebrados. Curiosidade Número 3 O filme apresenta cenas deslumbrantes de acrobacias e sequências de ação equestres. O filme apresenta várias acrobacias e sequências de ação equestres emocionantes que manterão o público na beira de seus assentos. As cenas de equitação deslumbrantes do filme e as acrobacias ousadas são um testemunho da habilidade física de Jack e Chan e seu amor por executar suas próprias acrobacias. As cenas empolgantes do filme são perfeitamente equilibradas com os momentos emocionantes da família, tornando-o um filme imperdível para públicos de todas as idades. Curiosidade Número 4 O filme aborda questões importantes sobre o tratamento de animais na indústria do entretenimento. Um dos temas centrais do filme é o tratamento ético de animais na indústria do entretenimento. O filme lança a luz sobre a questão muitas vezes negligenciada do bem-estar animal e como ela afeta os animais usados para fins de entretenimento. Através de seu personagem, Jack advoga pelo tratamento e cuidado adequados dos animais e conscientiza sobre a importância de tratá-los com respeito e dignidade. Curiosidade Número 5 O filme destaca a versatilidade de Chan como ator e intérprete. Ele transita perfeitamente entre momentos emocionantes da família e cenas de ação emocionantes, exibindo sua amplitude como ator. O filme destaca suas habilidades físicas e seu talento para executar suas próprias acrobacias, tornando-o um show perfeito para seus muitos talentos. E assim concluímos nossa análise sobre Hai Jon, o filme emocionante e repleto de ação estrelado por Jackie Chan. Esperamos que tenham gostado da nossa análise sobre os temas do filme, os incríveis truques equestres e a versatilidade de Jackie Chan como ator e artista. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para nunca perder as nossas últimas novidades sobre a indústria do entretenimento. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e um comentário abaixo com as suas opiniões sobre o filme. Adoramos ouvir a opinião dos nossos espectadores e interagir com eles. Agradecemos por assistir e nos vemos no próximo vídeo.